E aí galera, está começando mais um vídeo do Yamas, estamos decolando aqui, bem ao lado de Ibirapuera Esse local aqui é uma pracinha que tem, e a gente está bem do lado da Alespe, que é a Assembleia Legislativa Tem uma chuvinha caindo, uma garoinha, então o vídeo vai ser bem rápido, pra não molhar muito o drone Bom, o nosso vídeo de hoje é um vídeo relativamente triste, como vocês sabem, o Brasil perdeu um grande comunicador, que é o Gugu E eu vim aqui porque o velório dele está acontecendo bem aqui, o corpo dele chegou há pouco aqui E já está ali posicionado, aguardando a visita, muita gente vai passar aqui no velório dele E vai se despedir É o Gugu que foi um super comunicador, uma grande celebridade pop-op, né? Ele é muito popular, ele disputou, sempre disputando audiência, sempre no topo de audiência Aqui só pra você ter uma ideia, a fila que tem de gente, ó, está dando a volta no quarteirão Vai até lá, o outro lado Então é muita gente que veio aqui com chuva O pessoal quer dar tchau pro Gugu Eu aproveitei aqui a facilidade do drone, pra chegar bem pertinho Aqui no portão eles estão represando as pessoas E daí as pessoas entram e ali já tem uma parte da fila que está mais, que está coberta Por enquanto eu acho que são apenas autoridades e celebridades que estão entrando aqui Que eu acredito que não esteja aberto pro público ainda, deve abrir já já E tem muita gente importante aqui Tá? A gente consegue ver, ó, muito os caminhões de televisão fazendo transmissão ao vivo Todo mundo querendo se despedir aqui, né? O Gugu que morreu dessa maneira trágica aí, né? Ele caiu do telhado, foi arrumar o ar-condicionado Foi uma bobeira, assim E se foi, né? Que coisa engraçada A gente, na vida, a gente tem essas coisas, né? Às vezes é uma coisa besta e a gente se vai Nossa vida é muito frágil, né? Aqui, dá pra ver ali dentro do vidro A gente consegue ver várias flores, coroas de flores que mandaram pro Gugu Bem no meio ali, dá pra ver o caixão tá aberto Não dá pra ver direito, né? A gente tá meio longe aqui Eu também não vou nem dar zoom nada aqui porque não é o caso É só pra mostrar que tem uma comoção muito grande Tem bastante gente aqui E não vou ficar muito tempo aqui também É um vídeo bem rápido Só pra registrar esse momento aqui Pra que todo mundo possa ver um pouquinho, né? Ele tá sendo velado bem nesse saguão aqui Da Assembleia Legislativa E é isso Só fica aqui o registro Fica aqui a observação De como nossa vida é frágil, né? Lógico, não foi só A gente tem pessoas todo dia Todos os dias aí que se vão E se vão, às vezes, de maneira tão rápida, né? Por motivos tão bestas, né? E aproveitando o gancho aqui do Gugu Que é um cara muito famoso, né? Então comove muito as pessoas Muita gente que gostava muito dele, né? Você assiste um ídolo na televisão Às vezes parece que o cara é seu amigo, né? Então as pessoas muito tristes aqui Uma fila muito grande O velório que vai tarde afora aqui Não sei quanto tempo O tempo que tá fechado Chovendo Tudo a ver com o luto, né? E é isso, pessoal Eu vou finalizar o vídeo por aqui O meu drone tá tomando um pouco de chuva Eu vou recolher ele E é isso Se quiser se inscrever no canal Pode se inscrever Ali embaixo Quer deixar um joinha Quer comentar alguma coisa E a gente se fala, tá bom? Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau